Gente, hoje é domingo e estamos aqui na nossa igreja. Hoje é o primeiro domingo de agosto, vamos começar uma série nova, que é a Verdadeira Alegria. Então, tá simples aqui, a gente escreveu aqui no quadro Verdadeira Alegria. E o sub-tema de hoje é a mulher feliz, vamos usar a parábola da moeda perdida, que tá em Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 10. Tem toda uma decoração aqui que lembra o circo, a alegria. Vamos falar da verdadeira alegria, da alegria falsa que o mundo busca, que o mundo procura, e a gente só encontra em Jesus. Então, está tudo arrumado aqui pra gente receber as crianças de 5 a 7 anos. Tem as outras faixas etárias, mas a gente vai ficar com essas crianças hoje. E a gente tá super animado pra esse programa. E a gente tem o curso, né, A Verdadeira Alegria, pra você aprender a fazer essa série de mensagens bíblicas com as crianças. Então, hoje começa a série que vai durar todo o mês de agosto com o pai feliz no dia dos pais, segundo domingo de agosto, a parábola do filho pródigo. Vamos trabalhar o pastor feliz com a parábola da ovelha perdida, o rei feliz com a parábola do banquete do rei, e vamos terminar a série de mensagens bíblicas com a festa no céu. É muito legal essa série, tem um curso na nossa plataforma, keilaraujo.com.br, pra você aprender a fazer essa série. A gente já separou aqui os materiais que a gente vai usar, a história missionária. Ali tem o cântico, a letra do cântico tema. Aqui tem o versículo do dia, os visuais que a gente vai usar pra contar a parábola da moeda perdida. A minha bíblia tá ali. E ali o material que a gente vai usar pra memorização do versículo. Estamos aqui aguardando as crianças que vão chegar já já. E aí E aí E aí Obrigado.